Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você está voltando, muito obrigada por voltar. Bom, hoje esse vídeo é mais um da série que eu estou fazendo. Como usar as ferramentas terapêuticas no nosso processo de autoconhecimento, despertar de consciência. Eu fiz um primeiro vídeo que foi falando sobre astrologia. Para quem é completamente leigo e quer começar a usar astrologia no processo de autoconhecimento e cura, eu vou deixar aqui no card e nos quadradinhos sinais para vocês, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre tarot terapêutico, né? Então, muitas pessoas chegam aqui no canal através das leituras de tarot, mas eu percebo pelos comentários que muitas pessoas não sabem exatamente como usar aquelas informações para o processo de despertar de consciência, né? E vou falar também da diferença entre o tarot terapêutico e o divinatório, que acho que é aí o que causa a maior confusão nesse entendimento. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui seu like, comenta, compartilha, se inscreve, se tocar seu coração, é claro. E se você quiser assistir mais vídeos sobre esse tema ou sobre outros temas conectados a autoconhecimento, despertar de consciência, tem muito vídeo aqui no canal, então dá uma olhadinha. Se você quiser aprofundar ainda mais os seus conhecimentos, principalmente quem está trabalhando mais ativamente nas curas emocionais, curas espirituais, quem gosta dos temas como nutrição holística, chama gêmeas, prescrição de florais de bar, eu deixo aqui na descrição do vídeo o Jaiminha Flix, que é o link aí do meu streaming com mais de 400, 500 vídeos, nem sei quanto tem lá agora, para te ajudar no seu processo também. Tá jóia? Muito obrigada a todos que passam por aqui, um beijo enorme para vocês que apoiam o trabalho, bora! O que acontece? Lembrando que eu não estou fazendo consultas de tarot terapêutico, minha agenda está fechada já tem um tempo, sem previsão de retorno, tá bom? E eu não tenho nenhum curso também para ensinar a ler tarot, que eu venho recebendo bastante, né? Então, essas perguntas, como eu vou fazer o vídeo agora, eu aproveito para já esclarecer. O que acontece? Primeira coisa, vamos falar da diferença entre o tarot terapêutico e o tarot divinatório, né? Então, o tarot divinatório, ele é muito mais assim para fazer previsões, né? Então, previsões do que vai acontecer. Tem pessoas que trabalham aí até com data, né? Em tantos dias, em tantas semanas, em tantos meses, até 30 dias, enfim. Tem várias formas, né? De prever. Então, o principal objetivo do tarot divinatório é fazer previsões, né? Então, quando a gente assiste uma leitura geral, a maioria das leituras, elas são de tarot divinatório. Tá? Então, tal coisa vai acontecer, você vai encontrar uma pessoa X, alguém vem conversar com você, alguém volta do passado, né? Tem essa questão que é o tarot puramente divinatório. Então, para fazer previsões, né? O tarot terapêutico, ele também tem um pouco de previsões. Às vezes, depende muito da leitura intuitiva, né? E o que que acontece? O objetivo do tarot terapêutico não é prever o futuro. Então, eu tenho um comentário muito recorrente, um tipo de comentário muito recorrente, que é tipo, nossa, você acertou tudo, né? Primeiro que quando a gente está, e isso eu acho que é o principal objetivo desse vídeo, quando a gente faz as leituras gerais, né? Assim, não, eu falo em todas as leituras, isso, e eu percebo que todos os tarólogos do YouTube, do universo, falam a mesma coisa. É uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo, né? Até quando é uma leitura particular, se você faz uma previsão, que não é nada escrito em pedra, a gente está lendo ali a energia daquele momento, possível para aquele momento acontecer. Principalmente quando são ali arcanos menores, depende muito do nosso livre-arbítrio, depende muito das nossas ações. Então, não adianta eu falar, por exemplo, quando vem alguém e fala, olha, tem aqui, dentro dos próximos 30 dias, vai conhecer uma pessoa muito bacana, né? Assim, que gosta das mesmas coisas que você. E aí você passa os 30 dias trancado dentro de casa, numa depressão profunda, chorando, a não ser que a pessoa seja o entregador do gás ou da pizza, né? Tipo assim, o que você fez por você nesses 30 dias? Você saiu de casa? Você foi fazer as coisas que você gosta? Não. Então, isso vai passar batido. Tem uma previsão ali do universo disso acontecer, caso você faça a sua parte. Então, isso é bem importante a gente lembrar também, para qualquer tipo de tarô, inclusive consultas particulares. Agora, quando a gente fala de leituras gerais, não existe isso de acertou e errou. Aquela mensagem, ela está sendo destinada para um grupo X, que vai ressoar ou não. Como assim, Márcia? Não existem vários tipos de música, por exemplo? Vários cantores. Tem vários cantores, vários compositores. O fato daquele tipo de música não ressoar comigo, ou seja, a pessoa faz um funk. Não é o meu estilo de música. O fato de não ser o meu estilo de música quer dizer que a pessoa está errada de fazer o funk? Eu estava lá trocando a... A pessoa é muito velha. Faz de conta que eu estou lá vendo a rádio, tá? Trocando. Olha o rádio da pessoa. Velho, né? Estou lá no meu carro, trocando a estação de rádio. E entra um funk. E eu paro para ouvir. Não é o meu estilo de música. Aí eu começo a ouvir. Nossa, que lixo de música. Por que eu vou entrar no Instagram da pessoa e vou mandar um comentário bem horroroso? Porque é ridícula essa música. Quando já se viu, quer dizer, eu estava passando, parei porque eu quis. Percebi que não é o meu estilo de música. Continuei assistindo, ouvindo. E eu vou brigar com o cara que compôs a música? Não quer dizer que a música seja ruim ou que muito menos a pessoa está errada em fazer aquela música. Porque eu acredito muito que a música é uma inspiração muito grande da intuição da pessoa, da alma. Eu acredito que toda forma de arte é isso. Quando a gente está mandando ali no YouTube uma leitura geral, que a gente está sendo inspirado, que a gente está sendo guiado pelos nossos mentores, que eu acredito que a maioria das pessoas estão e a que não estão é problema e responsabilidade delas, não tem nada com isso. Mas se ela está sendo guiada àquilo, tem um grupo de pessoas que vai se identificar com aquilo e a mensagem vai ressoar e vai ajudar, seja qual for o recado ali naquela caminhada. Então, isso é muito importante ter esse discernimento. Não é porque apareceu na sua timeline que você foi lá, começou a ouvir, não tem nada a ver com você, deixa. Não é para você aquela mensagem, não é para o seu momento. Quer dizer, está falando de uma pessoa que volta do passado, você não quer ninguém do seu passado de jeito nenhum, está todo mundo morto e enterrado. Por que você continua ouvindo se a mensagem não é para você? Não é? Então, assim... Ah, porque se apareceu, eu acho que é um sinal. Como eu falei, eu estou lá trocando a estação do rádio e pode entrar. Eu paro para ouvir se eu quiser. Mas se não é o estilo de música que eu gosto, por que eu vou parar para ouvir? Entende que é uma perda de tempo de quem está assistindo? Esse é um ponto. O outro ponto é que o tarot terapêutico, o objetivo principal do tarot terapêutico é trazer à tona, assim como a psicoterapia e outras terapias energéticas, holísticas, trazer à tona de forma mais clara para o seu entendimento questões extremamente profundas que nós não costumamos enxergar, principalmente quando nós estamos ali no meio do olho do furacão da dor. Então, esse é o principal objetivo do tarot terapêutico, que é o meu estilo de tarot. Então, ele vai trazer algumas coisas de previsões. Raramente eu falo datas, porque não é o meu objetivo, não é o meu forte, não é o que a minha Grégora quer que eu passe, de prever o que vai acontecer. Tem uma previsão? Olha, tem, mas o que é importante? O retorno dessa pessoa vai causar o que em você? Desperta o que em você? O que você precisa prestar atenção quando acontecer essa aproximação? O que está acontecendo no presente que é coisa não engatilha, que você está aí correndo atrás do rabo numa situação? Por quê? Então, quais são as questões emocionais, espirituais, energéticas, que estão por trás desses acontecimentos, desse padrão de comportamento, desse padrão de pensamento? Então, por que é terapêutico? Justamente isso. Eu vou trazer à tona, vou dar, digamos assim, insights, pequenas ferramentas para você iniciar o processo de busca interna, o processo de autoconhecimento, o processo de cura energética, de expansão de consciência, de evolução da alma. Então, muitas vezes, a gente está naquela situação e o que acontece? A gente se conecta com aquela história, com aquela leitura, com aquela mensagem que está sendo passada, e eu começo a ver o meu corpo como se fosse de fora. Tipo, eu estou ali contando, a Jaiminha está lá entregando a carta, a mensagem, e você, quando você olha de fora, você fala, eu faço isso. Sim, isso está acontecendo. Nossa, a pessoa age assim comigo, mas eu nunca parei para pensar que o comportamento dessa pessoa vem de uma dor dela também. Então, não sou só eu que estou sofrendo, a outra pessoa também está. Nossa, eu não tinha entendido dessa forma. Eu não... Entende? Então, é para isso que serve o tarot terapêutico. Eu até deixei aqui o nosso terceiro olho, a energia aqui do sexto chakra, do chakra frontal, que é justamente isso. Quando é que eu sei que é para mim a leitura? Justamente se eu estou me identificando de forma profunda, eu estou me conectando de forma profunda com aquela leitura. Aquilo que a Márcia já é minha ou qualquer outra pessoa está falando, você... Não é aquela coisa, eu estou falando às vezes para uma pessoa que... A pessoa que eu estou falando aqui tem uma profunda conexão espiritual, tem uma mediunidade, a pessoa está lá assistindo tipo assim... Morre de medo de ver espírito, nunca... Nunca leu um livro sobre espiritualidade, nada. E a pessoa... Ai, é para mim essa leitura. Né? Então, assim, é um discernimento aqui, nosso terceiro olho, a nossa intuição, que é a responsabilidade de cada um. Então, qual que é a responsabilidade de quem vem passar a mensagem? Passar o que está recebendo da sua egrégora, né? Ali, o que eu estou vendo, né? Assim, sem direcionar, sem... Pelo menos eu acho isso, Sem querer dourar a pílula, sem querer... É... Assim, cada um faz o que achar que é certo, mas assim, você só falar que, nossa, vai dar tudo de bom na sua vida, se você continuar fazendo as mesmas bobeiras que você está fazendo hoje, vai manifestar um monte de coisa. Não! O tarot terapêutico, ele não doura a pílula para ninguém. Né? Ele não amansa. Não. Ele mostra... Olha, isso aqui. Assim, as coisas não estão dando certo na sua vida, porque você não está vibrando legal. Né? Então, assim, são pílulas difíceis de engolir as mensagens do tarot terapêutico. Diferente, né? De tarot divinatório e, às vezes, até tarot para entretenimento. A pessoa vai ali e ela só dá notícia boa. Tudo de maravilhoso vai acontecer na sua vida, né? Então, assim, é gostoso, às vezes, para dar aquela levantada no ego, principalmente? E é. Mas é aquela coisa. O problema é entrar numa zona de conforto e achar que se eu continuar fazendo tudo do jeito que eu estou, a coisa vai vir para mim de mão beijada se eu não estou cocriando junto com o universo. Né? Então, assim, cada um escolhe a estação da rádio que se conectar mais. Né? E se eu não me conecto com o tarot terapêutico, não, eu só assisto tarot para saber o que vai acontecer. Maravilha, né? Cada um se conecta com o tipo de tarot que quiser. Mas, principalmente quem tem problemas com ansiedade, que a maioria das pessoas tem hoje em dia, tem que tomar muito cuidado com a questão do tarot divinatório. Porque são leituras gerais para muitas energias. Não quer dizer que aquela leitura seja para você. E, quando o nosso mental está extremamente acelerado por conta de ansiedade, nós criamos cenários na nossa cabeça. Então, é claro, que se eu estou extremamente apaixonado por uma pessoa que me bloqueou não está nem aí comigo e a pessoa fala a pessoa vai voltar a semana que vem, claro, que não é a minha intuição que está dizendo é nada disso. Eu pego aquilo para mim porque é o que o meu ego quer. Mas como é que eu sei para saber? Desenvolvendo a intuição. Como que eu desenvolvo a intuição? Desenvolvendo a minha espiritualidade. Meditando, fazendo mais silêncio mental e ouvindo o que o meu coração está dizendo. Então, assim, se às vezes a gente se conecta e já aconteceu comigo várias vezes, com certeza, de achar que, nossa, essa leitura é para mim. E, de repente, eu percebo que não é. O tempo passa, nada acontece. Acho que não era. Era coisa da minha cabeça. Por quê? Porque bem que o meu ego queria que aquilo fosse verdade. Mas de quem que é esse discernimento? A culpa é do tarólogo que errou? Não. É uma leitura geral. Simplesmente, eu achei que era para mim e não era. Porque meu ego queria que fosse. Né? Então, assim, dentro da leitura, por exemplo, de tarot terapêutico, a Lu Tomishi é maravilhosa para fazer leitura de tarot terapêutico, né? A outra Lu, do tarot mágico da Lu, também trabalha com essa questão de dar os puxõezinhos de orelha e falar assim, olha, aqui não está legal. Tem que olhar para isso, tem que olhar para aquilo. A Poli, né? Poli Nation Tarot. Olha, tem questões assim, assim, assado aqui, né? Tem muitos padrões do passado, de comportamento, de escassez, tem uma questão... Então, traz essas questões mais profundas à tona, né? Que às vezes a gente não está enxergando, né? Daquela forma. Então, assim, é diferente, né? É muito diferente. Então, quando traz questões profundas, emocionais, psicológicas, curas emocionais, isso é tarot terapêutico. Se não, é tarot para entretenimento ou tarot divinatório. E tem pessoas maravilhosas também que trabalham com tarot divinatório, né? Ou até assim, mostra alguma... Olha, tem uma coisa aqui, assim, tal, e vai acontecer tal coisa e você vai precisar tomar uma decisão. Né? Isso não é tarot terapêutico. É uma previsão. Olha, tem uma tendência de acontecer isso, 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 essa pessoa voltar. Quem eu gosto muito nessa linha é a Cass, tarot, né? Ela fala ali o que está acontecendo no momento, tem um comportamento que você talvez não esteja enxergando e tem opções aqui. Tem essa, essa, essa saída. Aí é você que sabe. Isso é uma previsão e joga o livre-arbítrio para você. Mas não é o tarot terapêutico porque ele não traz ali, olha, eu estou vendo que tem aqui questões de feridos emocionais, tem padrões de infância, tem padrões de ancestralidade, tem padrões de vidas passadas, tem uma questão aqui, né? Faça tal oração, faça isso, 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 recomendar ferramentas de cura em cima daquela mensagem que está ali. Isso é o tarot terapêutico. E através disso, começa a abrir cada vez mais os nossos olhos para esse processo mais profundo de autoconhecimento e de curas. Tá joia? Espero que tenha ajudado, que tenha respondido algumas perguntas que eu venho recebendo várias aí ao longo dos últimos meses sobre essa questão do quando é que eu sei o que é para mim, qual é a diferença, se eu tenho curso, se eu estou fazendo consulta, então espero que esteja tudo aqui nesse vídeo, mas deixa aí nos comentários também qualquer coisa eu faço em outro vídeo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.